Olá pessoal, meu nome é Célia Marques. Pessoal, a dica do vídeo de hoje é um chá para aquelas pessoas que estão precisando controlar os nervos. Esse chá melhora o sono, atua como calmante, ele tira o estresse, ele atua também como antidepressivo. Ele é excelente para aquelas pessoas que estão passando por um momento de irritação muito grande, para aquelas pessoas que estão com problema na empresa, que estão se sentindo muito tensa, que estão em um momento de estresse muito elevado. E vocês vão precisar de três plantas. De camomila, uma colher de sopa de camomila, Uma colher de sopa de erva cidreira, Uma colher de sopa de folha de maracujá, E 500 ml de água fervida. É feito por infusão esse chá. Pessoal, esse chá, ele é excelente para a pessoa conseguir se acalmar, Aquelas pessoas que fazem muito tempo, que não tem uma noite de sono tranquila, Aquela pessoa que não consegue relaxar para dormir, Aquela pessoa que está com a cabeça muito agitada, Que tem muita coisa na cabeça, que está passando por momentos muito difíceis. Então, essa mistura dessas três ervas, Ela acalma, ela tira o estresse, ela tira a ansiedade, Ela também age como antidepressiva e ela melhora muito o sono. Como vocês vão tomar? Vocês podem tomar duas xícaras por três dias. Se no caso você não estiver trabalhando, Você pode estar tomando duas vezes ao dia. Se no caso você está trabalhando, Só quando você chegar em casa, Vocês tomam uma xícara. Porque, como eu disse, esse chá, Ele é um ansiolítico, ele vai induzir ao sono. Então, não é interessante você tomar esse chá para ir trabalhar. Porque você pode sentir sono, ficar sonolento. E se você trabalha com máquinas, Ou dirigindo, Não deve tomar esse chá para ir trabalhar. Mas, se você quer tomar o chá, Está passando por aqueles momentos terríveis na empresa, De pressão, Você chega em casa, Toma seu banho, Depois da janta, Você toma uma xícara De chá Para ir descansar. Você vai ter uma noite mais tranquila, Você vai conseguir relaxar, Você vai conseguir controlar a ansiedade. Esse chá, pessoal, É excelente para aquela pessoa, Que está naquele ponto, Que se ela não se controlar, Ela estrangula uma outra pessoa. Então, é um chá maravilhoso Para acalmar os nervos. Agora, se você não for trabalhar, Você pode tomar duas vezes ao dia. Esse chá, pessoal, Vocês podem estar tomando Por três dias, Duas vezes ao dia. Se não for trabalhar, Uma vez ao dia, Se você estiver trabalhando, Daí você pode tomar Por três dias, Você pode dar uma pausada De três dias, Depois você pode retornar. Por quê? O seu organismo não se acostumar Com ele. Então, é desse jeito que eu tomo. Eu tomo por três dias, Dou aquela pausada Até de cinco dias, De três dias, E depois eu volto a tomar. Então, está aqui, Um chá maravilhoso Para quem está precisando Acalmar os nervos. Se gostou, Compartilhe, Que isso ajuda o canal. Até mais. E aí,